Continuamos o nosso esporte local porque hoje de manhã o prefeito de Londrina, Alexandre Quiréff, ele assinou o convênio que prevê o repasse de verba municipal para entidades esportivas aqui do município em 2016 pelo projeto chamado FEIP. O que é o FEIP? Fundo Especial de Incentivo aos Projetos Esportivos. O assunto era o FEIP, mas claro que os jornalistas ali perguntaram sobre outras situações e o presidente da Fundação de Esportes de Londrina falou até sobre o Estádio do Café. Será que fica pronto até o início do Campeonato Brasileiro da Série B? O repórter Vitor Strugues esteve lá na Prefeitura e traz os detalhes para a gente. Uma ótima tarde, Vitor. Boa tarde, Júlio Sodré. Boa tarde a todos. E olha só, até agora R$ 2,8 milhões já foram conveniados em 46 projetos esportivos de 30 modalidades. E sobre isso eu vou conversar com o Vilmar Caus, que é da Fundação de Esportes de Londrina. Esse ano o orçamento é maior em relação ao ano passado. Qual é a importância desses recursos aí nesses projetos? Boa tarde. Bom, boa tarde. É importante a gente estar fomentando esses recursos no Esporte Amador, porque o Esporte Amador tem uma particularidade. Agora há pouco eu comentei aqui que o esporte é desenvolvido em três linhas. O esporte participativo, o educacional e o rendimento. Quando que esse dinheiro vai poder ser usado já pelos proponentes? Então, já foram assinados os convênios junto com o prefeito, retorna a Fundação de Esporte, as entidades preparam a documentação, o ofício, que nós chamamos o PAN, que é um plano de aplicação mensal. Em cima disso, o projeto já está rodando, sendo desenvolvido. Vamos aproveitar para falar um pouquinho do Estádio do Café. Qual é a expectativa dele ser liberado e o que está faltando para o Londrina poder voltar a jogar no Estádio do Café? Bom, o Estado do Café já tem um pouco mais de trâmite jurídico, que nós temos que passar por alguns processos burocráticos dentro da prefeitura, que hoje é a vistoria da Polícia Militar, a vistoria do Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro está mais tranquilo, porque são placas de orientações, lâmpadas de emergências, hidrantes e tal, mais tranquilo. A parte da exigência da Polícia Militar é o recape do anel superior do estádio, para que não solte pedra, que isso possa ser uma arma, uma confusão, uma briga, um jogo. E a questão também da parte estrutural das torres e da cobertura, que é um trâmite mais burocrático. Mas está bem encaminhado, nós estamos muito contentes que a gente consiga vencer esse prazo, para que o Londrina venha jogar assim no Estádio do Café. Qual é esse prazo? Bom, o prazo é o primeiro jogo do Londrina na Série B. Só que, para mim, falar prazo é difícil, porque também eu, como fundação de esporte, dependo de um conjunto de trabalho da prefeitura, não só a fundação, de uma procuradoria, de uma secretaria de obras, de uma secretaria de gestão. Então, veja bem, são trâmites que quem sabe e conhece hoje a administração, sabe que tem que ser uma administração hoje muito transparente e muito eficiente. Obrigado, Vilmar, pelas informações. Vitor Struck para o Tarobá Esporte. E o pessoal que se agilize aí, até porque o Londrina faz estreia do Campeonato Brasileiro da Série B em casa, estreia em casa, no fim de semana do dia 14 de maio, contra o CRB de Alagoas. Uma coisa que me passou pela cabeça, que ninguém oficialmente falou sobre isso, e também não conversei com autoridades sobre esse assunto. Mas, se analiso uma situação de liberação do Estádio do Café ou não? Bom, pelo menos para jogo, a gente percebe que o gramado vai estar em dia. Beleza, liberado para jogo ele vai estar. Na questão de torcida, o que poderia haver é, por exemplo, uma liberação parcial da capacidade. Ah, não atendeu todas as exigências? Lógico que vão trabalhar para que se libere o estádio de maneira integralmente. Mas, se não liberou, pelo menos trabalhar para uma liberação parcial com o público limitado. Até porque o público limitado do Estádio do Café já é quase a capacidade inteira do VGD, sem restrição, né?